O meu dia só começa quando eu te vejo A minha alegria é ver o teu sorriso Ficar perto de você, ser seu amigo Eu me contentava apenas com a sua atenção Você estar perto já era o suficiente Eu não quero só isso, eu quero mais Eu quero te fazer feliz como você nunca foi Eu quero poder te abraçar, te beijar, te amar como você merece ser amada Eu mereço ser feliz Quando estou contigo, não consigo pensar Coração acelera, eu não consigo falar Será que é por medo ou receio, eu não sei Mas não estou aguentando o que trago no peito Vou me declarar, falar o que eu sinto para você Eu não quero ser apenas seu amigo Eu quero mais que isso, poder te tocar Te amar, te amar, te amar, te amar Olhe bem para mim, preste muita atenção Escuta só o meu coração, que por você bate acelerado Não fique surpresa, é só você deixar Fala para mim que eu quero te amar Te amar, te amar, te amar Tchau, 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 tchau